Ok, bom dia. Bom dia a quem nos acompanha aqui nesta live de terça-feira, 7 de maio de 2024, às 10 horas e 55 minutos. Uma live muito importante, gente, muito importante. Uma comunicação oficial pelos nossos meios oficiais de comunicação, para trazer informações a vocês e orientações. Nós estamos, desde ontem, trabalhando muito em cima de mapas, de projeções, previsões, ouvindo os especialistas da nossa Universidade Federal de Pelotas, da FURG, da URGS, todos trabalhando em conjunto, para buscar todos os dados de que se dispõem e projetar isso no mapa, nos próximos dias, considerando a situação climática, mudança de ventos, em volume de águas. E chegamos hoje aqui, eu passei uma noite bastante difícil para tomar a decisão, porque nós temos esses dados, essas projeções, mas não temos como afirmar com absoluta certeza o que vai acontecer exatamente. Então, eu, durante essa noite, lembrei muito dos tempos da pandemia e que decisões difíceis eram tomadas e cheguei à conclusão de que nós temos, agora, que seguir o mesmo princípio que nos orientou naquele momento tão difícil, que é o princípio da precaução. Não há nada mais importante do que a vida das pessoas. Todo o resto a gente recupera. E, por isso, nós estamos sendo mais conservadores nas orientações, para que não haja riscos. Eu quero dizer para vocês que nós partimos de uma projeção do que aconteceu em 1941, na grande enchente de 1941, que trouxe água até a calçada da alfândega. A gente tem fotografias que comprovam isso, a água subiu até a calçada do prédio da alfândega. O pessoal mediu isso e isso daria mais ou menos 2,90 metros, próximo a 2,90 metros. A partir desta projeção, eles fizeram um parâmetro com as réguas que nós temos, tanto no Canal São Gonçalo, quanto na Lagoa dos Patos, no Laranjal e nas E3, para poder projetar o que aconteceria, porque toda a previsão é de que esta enchente repita a situação de 1941 com um pouco mais de gravidade. A previsão dos especialistas é que a gente tenha em torno de 40 centímetros acima da cota de 41. Importante dizer que em 41 nós não tínhamos nenhum sistema de contenção de cheias, não tínhamos o nosso DIC. Agora temos, mas estamos trabalhando como se não houvesse essa contenção, ou seja, estamos sendo mais conservadores. Por quê? Porque o nosso DIC, ele, embora a gente tenha vivido algumas cheias em pelotas, ele tem sido testado até um certo limite. Por exemplo, no ano passado ele foi testado até a cota de 2,40 metros. A água subiu 2,40 metros. Ele resistiu bem, mas a gente não sabe como é que ele vai se comportar com 2,60, com 2,80, com 3. Por isso nós estamos sendo, utilizando de mais precaução para tomar as orientações, definir as orientações que vamos dar a partir de agora. Foram feitos cálculos que nos indicam regiões da cidade que têm mais risco por conta não só da elevação das águas da Lagoa, que se verifica, porque está recebendo contribuição lá do Guaíba, de toda essa chuva que o Estado acompanha nos últimos dias com aflição, como lá do Rio Camacuã, enfim, essa contribuição está descendo. Por enquanto, está fluindo bem, desde ontem fluindo bem para o mar, mas há uma previsão de mudança de ventos amanhã, com o ciclone extra-tropical que não vai chegar na costa, que vai estar no mar, mas que vai mudar os ventos e intensificar os ventos, que tenderão a segurar a água da Lagoa e do canal, e, portanto, a chance de um extravasamento, de um aumento de volume, é ainda maior. Somado a isso, temos previsão de chuva. Em torno de 20 a 35 milímetros hoje, e amanhã, de 5 a 20 milímetros, podendo variar. Dentro deste cenário, nós definimos algumas áreas onde nós vamos, para as quais nós vamos ter mais atenção, e vamos pedir para a população, para os moradores dessas áreas, que deixem as suas casas, a partir desse momento. Porque a natureza, gente, está nos dando uma oportunidade. Hoje, nós estamos vendo as águas subirem, mas com lentidão, o vento está favorável, então nós temos este tempo até amanhã, onde a situação deve ficar um pouco mais crítica, ou bem mais crítica, então temos tempo para agir. Então, nós estamos pedindo que as pessoas dessas regiões, que eu vou mostrar agora, deixem as suas casas, procurem casas de parentes e de amigos em locais altos da cidade, nos locais em que a gente também vai mostrar, que estão a salvo, levem apenas os seus animais de estimação, enfim, a sua família, e roupas, o que puderem carregar. Não se preocupem com móveis nesse momento, se puderem, levantem os móveis, tirem tudo da tomada, é importante, levantem, mas não se preocupem com isso. O maior patrimônio que a gente tem é a própria vida, o resto se recupera. A gente vai estar junto para fazer a recuperação do que acontecia na cidade. Agora, as vidas, essas são irrecuperáveis, são inestimáveis, e é sobre essas que nós temos que nos focar. Então, nós queremos pedir que as pessoas com tranquilidade, sem desespero, sem pânico, comecem a se organizar e deixem hoje as casas nesses locais mais críticos que nós vamos mostrar agora. Como eu disse, sem correria, sem loucura, as coisas estão sob controle ainda, nós temos essa oportunidade que nos é dada, outras regiões não tiveram essa mesma oportunidade, então vamos usá-la com serenidade, mas com responsabilidade também. Quais são as áreas? Aqui, vocês veem a colônia de pescadores Z3, ela está em vermelho, essa mancha vermelha diz isso, ela quer dizer, vamos evacuar a área, vamos deixar as casas neste momento, a partir desse momento. Tem uma pequena areazinha aqui em cima da Z3, não sei se dá para ver aí, mas nós vamos publicar esses mapas, vocês vão poder olhar com detalhe, que está sem mancha vermelha, que é onde justamente nós estamos acolhendo as pessoas no abrigo, pega um pedacinho ali da UBS, uma área lá de cima da Z3, que deve permanecer segura ou com uma lâmina de água muito baixa. Onde está vermelho é uma área crítica, onde nós pedimos que as pessoas saiam de casa. No Laranjal, nós temos a mesma situação, aqui no Laranjal nós estamos pedindo que as pessoas saiam com tranquilidade, peguem seus carros, os que tiverem carros, a sua família, saiam, peguem o ônibus, quem não anda de ônibus, de bicicleta, quem conseguir, já tem áreas bastante alagadas no Laranjal, mas saiam de casa com tranquilidade. Aqueles que não têm como sair de casa, que não têm como se deslocar, que, por favor, solicitem ajuda da Defesa Civil pelos telefones, o 193, o 190, o 153, que nós temos caminhões, vamos ter equipe da Brigada Militar e do Exército, e os da Defesa Civil e alguns parceiros nossos, apoiadores, colaboradores, voluntários, que vão estar ajudando a levar as pessoas para lugares mais seguros, seja em casa, seja, sobretudo, nas áreas de acolhimento. Mas aqueles que puderem ir para a casa de amigos, a gente sugere que façam isso. O Laranjal, não apenas no Valverde, que é o nosso ponto mais crítico, obviamente que o Pontal da Barra já está lá colocado, a gente já retirou as pessoas do Pontal, se tem alguém ainda no Pontal, algum resistente, que, por favor, saia imediatamente, mas a gente costuma ver o Valverde inundado nas grandes cheias. Mas agora nós estamos pedindo que toda a população, inclusive do Santo Antônio, deixe as suas casas por precaução, por precaução, gente. Aqui em cima, o pessoal do... Me ajudem aqui do bairro, aqui em cima do Laranjal. Só para dizer, o Balneário dos Prazeres, o bairro duro, não tem mancha, está tranquilo, não tem previsão de cheia. E os bairros aqui de cima, os condomínios aqui do Alto do Laranjal e o outro bairro, que me faltou o nome... Amarilis, o Amarilis, obrigada, está também sem manchas, só para mostrar aqui, mas vocês vão poder olhar em detalhe no mapa. Depois, gente, vocês vão ver aqui que toda essa costa do Arroi Pelotas, a costa do Arroi Pelotas e toda essa faixa que vai da Ferreira Viana para baixo, da Ferreira Viana para o lado do São Gonçalo, é também a área crítica, onde a gente pede que as pessoas saiam de casa. Isso nessa região aqui, na Marina Ilha Verde, toda essa parte aqui tem alguns condomínios. Também nessa área à direita da Ferreira Viana, aqui na Rua das Traíras, aquele entorno da Rua das Traíras. E nesta parte aqui, que vai pegar o Lago de São Gonçalo, outros condomínios aqui, o próprio Parque Una. Navegantes, Fátima, São Gonçalo, toda essa parte da várzea, toda essa parte que fica entre a Ferreira Viana e o Canal São Gonçalo, deve ser evacuada, como eu disse, com tranquilidade, sem desespero, mas a partir deste momento, que as pessoas se organizem e comecem a deixar suas casas. Aqueles que precisarem de apoio para isso, nós estaremos com as nossas equipes à disposição. A área mais crítica continua aqui pelo quadrado, Doquinhas, nós já falamos ontem, e todo esse contorno do São Gonçalo, que pega essa parte final aqui da Osório, que pega ali o início do bairro Simões Lopes, essa parte do Simões Lopes mais baixa, mais próxima ao Canal São Gonçalo, nós pedimos que, por precaução, o pessoal tome essa iniciativa. Vocês veem aqui um local mais claro, laranja, que é, na verdade, a parte da farroupilha. Ali, farroupilha, colina do sol, um pedaço, ela está em laranja. Por quê, gente? Porque ali o que nós pedimos é que as pessoas fiquem em alerta, fiquem atentas, ela, essa área não tem risco de inundação iminente, porém, ela pode ser afetada dependendo das chuvas em Pelotas e das chuvas na região, que podem mudar a situação dos canais aqui. E aí, dependendo do nível do São Gonçalo, do aumento de outros canais de contribuição, de rios e afluentes pela chuva da região, pode haver alguma elevação aqui e nós vamos avisar. O que nós dizemos para as famílias aqui da farroupilha, dessa região? Não precisam sair de casa nesse momento, mas fiquem atentos, acompanhem as redes oficiais da Prefeitura, que qualquer mudança nesse cenário nós vamos avisar, da mesma forma que estamos avisando os outros e vamos pedir que também saiam, se for necessário. Por enquanto, é só atenção. Então, esses são os mapas, estão aqui as regiões da cidade que estão seguras para aqueles que vão para casas de parentes, o centro da cidade, a zona norte, aqui o Fragata, boa parte do Fragata. E nós teremos, quero dizer, aquelas pessoas que não têm para onde ir. Nós temos abrigos, os nossos abrigos estão funcionando, estão em condições. E em todos esses abrigos nós temos as famílias, o abrigo do Laranjal nós estamos monitorando, se for necessário a gente vai alterar a localização, levar aquelas famílias, não são muitas famílias ainda que estão lá. A ABB, por enquanto, é possível, se chegar água ali é uma lâmina muito baixa, se mudar o cenário nós também alteraremos a localização desse abrigo. e temos mais dois abrigos já preparados e outros, se for necessário, dependendo do número de pessoas, a gente sabe que é uma população significativa essa, mas também sabe que muita gente tem para onde ir. Não deixem de se prevenir, não deixem de se proteger, não deixem para a última hora, como a gente viu tantas cenas dramáticas no Estado, nós não precisamos passar por isso. Nós vamos estar junto com vocês, apoiando para o que for necessário. Nós vamos ter várias horas agora para fazer tudo o que a gente precisa, com calma, com jeito, sem correria, sem atropelo, sem nervosismo, sem pânico. Então é isso que eu peço, princípio da precaução. Eu sei que vou ser criticada, isso é comum para os gestores e para quem toma decisões. Eu decidi que eu quero ser criticada por ter exagerado. Ah, a Paula me fez sair de casa sem necessidade. Eu prefiro essa crítica do que a outra. A Paula foi omissa, não avisou a tempo. Pois estamos avisando a tempo, a todos com o tempo. Então usem, por favor, usem essa oportunidade, nos acionem se precisarem, nós estamos acompanhando, temos muita gente trabalhando, pelo que agradeço a todos, voluntários e servidores públicos, a iniciativa privada, muita gente se associando, eu não cito, não vou citar aqui ninguém, citar a Câmara de Vereadores, que nos ajudou com as nossas intérpretes de Libras. Conseguimos hoje fazer uma live com intérpretes de Libras, fico muito feliz de poder também estar me comunicando com a população surda em tempo real. E peço a todos que sejam conscientes, gente, sejam conscientes. A vida de todos nós depende da nossa responsabilidade apenas. Olhem que privilégio nós estamos tendo, não vamos deixar de usar esse privilégio que a natureza nos deu, e vamos usar a prevenção e cuidar de todos nós. É com isso que eu conto, agradeço a atenção, acho que disse tudo, só deixem eu revisar aqui com o pessoal. Está tudo encaminhado, importante lembrar, os animais de estimação também têm lugares para ficar. Cuidem das suas vidas, das vidas das suas famílias e vamos vencer mais essa dificuldade juntos. A gente já mostrou que tem força e resiliência. Os mapas vão ser publicados, me diz o Gustavo agora, em seguida, vão ser publicados este mapa geral e também os mapas por bairro para que todo mundo possa olhar, ver mais ou menos os limites e compreender aí qual é, enfim, onde estão os maiores riscos. Está bem, gente? Vamos continuar nos comunicando com vocês durante todo o dia, assim que necessário. Conto com todo mundo, vamos em frente.